Olá, boa noite. A polícia prendeu três pessoas por envolvimento em um roubo a um apartamento no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte. Entre elas, o motorista de um aplicativo de transporte de passageiros, que teria dado cobertura na ação do grupo. Os suspeitos agrediram os moradores e levaram vários objetos do imóvel. Nas imagens gravadas pelas câmaras do prédio das vítimas, é possível ver três pessoas descendo pelo elevador. Segundo a polícia, é Jaqueline Cristina Araújo, de 27 anos, Murilo de Araújo Rosa, de 28, e o terceiro que aparece de costas para a câmera, que ainda não foi preso, conhecido como Bomba. O quarto envolvido é Denis Queiroz, de 33 anos. Ele é motorista de um aplicativo e, no dia do crime, de acordo com as investigações, usou o carro de trabalho para dar cobertura aos compassas. Segundo a polícia, o motorista do aplicativo recebeu a informação de uma funcionária da casa de que no local tinha muito dinheiro e objetos valiosos. Para a surpresa do grupo, no dia, eles encontraram apenas 40 reais. No dia dos fatos, ela chegou pedindo uma informação para o porteiro do edifício e ela se aproveitou de um momento de descuido desse porteiro, que um motoboy chegava no prédio para fazer uma entrega, e ele abriu o portão. Nesse momento foi que ela entrou juntamente com os dois comparsas, Murilo e o apodado Bomba, renderam o porteiro com a arma de fogo que estava com ela naquele momento, renderam o porteiro, desligaram todo o alarme do prédio e subiram com o porteiro para poder render a família. A família que vive no bairro Santo Antônio foi amarrada em uma cama e ameaçada com uma arma. O grupo levou joias, notebook, relógios e vários objetos. Tudo recuperado pela polícia. Jaqueline Cristina Araújo, que teria articulado todo o roubo, não quis dar muitas explicações. Tô louca. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo.